Cerca de 270 milhões de reais arrecadados pelo RENAINF, Registro Nacional de Infrações, estão disponíveis aos municípios e muitos não sabem da sua existência. Para entender melhor o que RENAINF, imagine que você é do Distrito Federal e está utilizando o seu carro no estado de São Paulo ou Fortaleza, por exemplo, e comete uma infração de trânsito. Quando a multa chega, é natural que ela seja paga onde é registrada a placa, nesse caso, no Distrito Federal. Mas o que poucos sabem é que esse dinheiro pertence ao município onde a infração foi cometida. São recursos extremamente significativos. Com certeza vai significar a preservação de vidas, evitar que mortes aconteçam no nosso país e esse é o nosso objetivo maior. Esse gestor de Campina Grande, na Paraíba, descobriu há dois anos que tinha direito a um milhão de reais do RENAINF. O dinheiro resolveu muitos problemas de trânsito na cidade. Ele deve ser utilizado para a sinalização de trânsito, não somente para isso, mas a educação de trânsito, engenharia de trânsito. E nós tivemos a grande alegria, na primeira remessa de recuperação desses recursos, que a cidade não sabia que tinha, implementar para nós uma fábrica de semáforo que resultou, na prática, na redução de 50% dos custos. Outra questão em discussão é a municipalização dos DETRANS. A meta do Departamento Nacional de Trânsito é reduzir em 50% o número de acidentes no país em um futuro próximo. Mas para isso, é preciso que todos os municípios brasileiros estejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje, apenas 28% deles estão no sistema. Uma vez que o município não exerce a sua função, a sua competência estabelecida no código, porque não está integrado, há todo um prejuízo da própria gestão do trânsito. A falta de atuação, a falta de educação, a falta de fiscalização nessas cidades e, consequente, a recadação. Os municípios também foram chamados pelo Ministério das Cidades a fazer o dever de casa e implantar até abril do próximo ano o Plano Nacional de Mobilidade. Hoje, apenas 10% das cidades brasileiras aderiram ao plano. O Ministério das Cidades, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, desenvolveu uma ferramenta que vai estar disponível no site do Ministério nesses próximos, em até 90 dias, uma ferramenta para que os municípios, até 100 mil habitantes, possam elaborar os seus planos através dessa ferramenta diretamente no site do Ministério das Cidades. Nós estamos com muito dinheiro a ser disponibilizado aos municípios para que, efetivamente, no nosso país, tenhamos mais políticas públicas voltadas para a educação de trânsito e, acima de tudo, melhores condições de mobilidade no nosso país.